A sessão da Câmara dos Deputados já estava acontecendo quando as pessoas começaram a chegar na Praça do Papa em Vitória. Debaixo de sol forte e termômetros marcando 34 graus, manifestantes vieram dispostos a ficar aqui até o fim da votação. Nós vamos esperar terminar, apesar de termos notícia de que já estamos com 350 votos a favor. E teve gente que veio a caráter, mas essa Dilma aqui é após impeachment. Uma versão mais soltinha, o empresário resolveu vir assim para dar uma sugestão para a presidente, caso ela saia do poder. Eu estou querendo mostrar a Dilma Periguete depois do impeachment e mostrar os atributos dela. Quer dizer, sem emprego a Dilma não vai ficar, né? A votação começou às 17 horas e 45 minutos. O silêncio tomou conta da multidão que se reuniu na praça. A cada voto a favor do impeachment, a comemoração era em coro. É o voto sim! E foi assim durante toda a votação. Adultos, jovens e crianças não tiraram os olhos dos telões. Cada um se ajeitou como pôde para acompanhar o momento histórico na política brasileira. Muita gente foi vencida pelo cansaço e acabam deitando. Mas os olhos estavam bem abertos. Nós sabemos que amanhã, mesmo dando impeachment, não vão mudar as coisas. Aí o caminho é longo, tem muita gente que não presta. Nós vamos ter que lutar, continuar a luta, mas já é o início. No momento da votação dos deputados capixabas, todo o cansaço foi deixado de lado. Olhos e ouvidos atentos ao que os representantes do Espírito Santo diziam. A maior parte votou a favor do impeachment e foi reclamada. Pela maioria esmagadora dos capixabas, Espírito Santo, o garoto é sim! O voto mais esperado da noite veio da bancada pernambucana. Bastou um sim do deputado Bruno Araújo para o marco dos 342 votos ser alcançado. Para a liberdade e para a democracia, por isso eu digo ao Brasil, sim para o voto do mundo! Depois de mais de cinco horas de sessão, os deputados conseguiram o número de votos para aprovar o pedido de impeachment. Esse é apenas o quinto passo do processo que agora será encaminhado para o Senado. Mas como a gente pode ver, já virou motivo de comemoração para os milhares de brasileiros que lotaram as ruas nesse domingo pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. A gente vai continuar fazendo a mesma luta! É uma esperança que todo o povo brasileiro vai ganhar essa quando vamos perder! Nós desejamos o impeachment, agora a gente vai atrás de todos os corruptos do Brasil! Veja agora como votaram os deputados capixabas. Primeiro parlamentar do Espírito Santo, deputado Carlos Manato, solidariedade! Eu digo sim, senhor presidente! Deputado doutor Jorge Silva, do PHS! Eu voto sim, senhor presidente! Deputado Evair Melo, do PV! Espírito Santo, o meu voto é sim! Deputado Givaldo Vieira, do PT! Meu voto é não! Deputado Helder Salomão, do PT! O meu voto é não ao golpe! Deputado Lelo Coimbra, do PMDB! Esse ato tem uma resposta, e a resposta é sim! Deputado Marcos Vicente, do PP! Eu voto sim ao impeachment! Deputado Marcos Filho, do PSTB! Meu voto é sim! Deputado Paulo Folheto, do PSB! Eu voto sim, senhor presidente! Deputado Sérgio Vidigal, do PDT! Pedir desculpa ao PDT, mas vou ficar com o Estado e o Espírito Santo do Oficio! Deputado Marcos Filho, do PSTB! 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 Obrigado.